Olá pessoal, todo mundo gosta de kit de pincel para maquiagem, de pincel para maquiagem avulso, de pincel para maquiagem de tudo quanto é jeito, né? Eu tenho aqueles, a minha coleção de pincéis eu já mostrei em um outro vídeo e essa daqui é uma coleção, são duas coleções que eu tenho que são pequenininhas para levar na bolsa, para levar em viagem, elas são ótimas justamente por causa do tamanho. Essa daqui é da Klaus Vogue, eu comprei lá na Liberdade, na Audrey e ela tem pouquinhos pincéis, mas são pincéis ótimos, eu já viajei bastante com essa, tem até pincel aqui que está meio sujinho, preciso limpar, com essa paleta, com essa paleta não, com esse kit de pincéis, eu acho ele lindo, ele é todo aveludado por dentro e por fora ele é todo de verniz e tem um imãzinho, eu não me lembro quanto custou, acho que foi em torno de 70 reais, alguma coisa assim, e ele é bem legal para levar na bolsa. Esse daqui é o Urban Decay, vocês sabem que é uma marca que eu amo e esse aqui também foi comprado naquele site chinês, o AliExpress. Ela demorou muito para chegar, ela tem, se eu não me engano, são 12 pincéis, eu não usei ainda, mas são pincéis lindos, além de curtinhos, eu não sei como é que é o pincel original da Naked, mas eles são bárbaros, são macios pra caramba, o que tem que ser macio, o que tem que ser mais durinho, é mais durinho, então é um pincel bem legal. Olha, esse aqui por exemplo, ele é um pincel mais durinho, tem pincel chanfrado, tem pincelzinho pequeno para lábio, tem pincel para blush, pincel para tudo, tem até essezinho aqui, que eu acho que esse aqui é o pincel de lábio, ele fica guardado aqui dentro. Eu testei tudo do jeito que ele chegou, porque ainda não tive a oportunidade de testar, mas são ótimos, tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, doze pincéis, que são provavelmente réplicas, pelo preço que eles custaram, que eu não sei quanto foi, mas foi pouco. Eles vêm nessa marmitinha aqui, e eu não vejo muita diferença dos pincéis réplica para os pincéis originais. Eu tenho pincéis que são réplicas da Sigma, que eu comprei há muito tempo, e depois eu ganhei aquele estojo grande, original da minha amiga lá dos Estados Unidos, e depois eu comprei alguns pincéis avulsos da Sigma, originais também, e eles são idênticos. Então, esses aqui são os dois joguinhos que eu tenho de pincel para maquiagem, que é para viagem. Eles são pequenos, são práticos, e nenhum dos dois custou muito caro. Esse foi comprado no Brasil, e esse daqui foi comprado no AliExpress. Eu espero que vocês gostem. Um beijo grande, tchau!